Fala galera, beleza? Eu estou aqui com um corguinho bacana, como você pode ver aí atrás, corguinho filé. Eu vou estar aí tentando pegar uns peixinhos bacanas, uns lambari, umas traíras, o que Deus enviar para a gente, beleza? Porque tudo em primeiro lugar a gente deve agradecer e buscar em Deus, porque só Ele é que pode dar para nós a nossa resposta, beleza? Olha, eu já agradeço cada um de vocês, já mando um abraço para cada um de vocês que está assistindo esse vídeo, se inscreva no canal, dá um like, aperta o sininho para receber todas as notificações do canal, beleza? Eu agradeço a cada um de vocês, fique ligadinho, eu estou aqui ó, já preparei aqui a minha vara, fique ligadinho aí, acompanhe aí, não sai daí não, daqui a pouquinho a gente volta. Voltei galera, já me preparei aqui, vou lançar aqui o primeiro arremesso, vamos ver o que Deus tem preparado para nós aí, beleza? Acompanhe aí ó, fique ligadinho. Já peguei, já peguei galera. Olha galera, que lambari bruto galera. Aí galera. Olha aí galera, que lambari bacana galera. Papai do céu já está abençoando galera. Olha pessoal, que lambari bonita hein. Acompanhe aí, fique ligadinho aí. Eu só vou colocar ali no saquinho ali e já estou voltando aí. Voltei galera. Olha, olha o libitelo. Olha aí galera. Olha aí galera, que bacana. Chegar bem próximo da câmera aqui para te mostrar. Olha aí. Que lambari bonito ó. Que lambari bacana. Fique ligadinho aí, acompanhe aí. Vou estar colocando ali e já estou voltando. Aí galera, voltei aqui hein. Coloquei mais isca no anzol. Acompanhe aí. Peguei galera. Peguei galera. Não é lambari não galera. Aqui galera. Olha o que eu peguei galera. Corre aí galera. Um bagre comum. Isso dá um frito bacana viu. Vou botar no saquinho ali e já estou voltando aí. Voltei galera. Mais uma remessa aí ó. Peguei galera. Peguei galera. Peguei outro peixe bruto galera. Peguei outro peixe bacana galera. Pessoal, pessoal. Olha isso aqui galera. Que bocarra bonita galera. Bocarra bonita galera. Vou botar ali e já estou voltando aí hein. Aí galera, voltei. Já está beliscando galera. Já está beliscando galera. Peguei galera. Peguei galera. Peguei galera. Olha que lambari bonito galera. Olha que lambari bonito. Deixa eu pegar aqui e vou mostrar para vocês. Olha aí pessoal. Que lambari top. Beleza? Fica ligadinho. Acompanha aí. Vou botar no saco ali e já estou voltando. Voltei galera. Acompanha aí pessoal. Joguei agora e já está beliscando de novo galera. Peguei galera. Peguei galera. Esse é maior galera. É bruto pessoal. E Deus maravilhoso. E Deus maravilhoso. Vou tirar com calma aqui galera. É um bagre comum galera. Que bagre bonito galera. Olha aí pessoal. Olha que bagre bonito. Esse Deus é maravilhoso galera. Olha que bagre bonito galera. Vou estar tirando aqui. E já estou voltando aí. Pessoal é o seguinte. Não sei se dá para vocês ver aí. Mas começou a ventar. E atrapalha um pouco. Mas vamos lá. Vamos ver o que que vai sair para nós aí. Continuar aqui. Acompanha aí galera. Beliscando galera. Peguei galera. Peguei galera. Uma carazinha galera. Olha só galera. Olha a carazinha. Que bonita cara. Acompanha aí galera. Acompanha aí. Voltei galera. Acompanha aí. Acompanha aí que. Deus está abençoando. Puxou. Peguei galera. Eu peguei um bruto aqui galera. Eu peguei um bruto aqui galera. Eu peguei um bruto galera. Peguei um bagre bruto. Peguei um bagrinho africano galera. Bagrinho africano ó. Esse vai para a vida que ele está pequeno. Vai para a vida. Soltei ele galera. Aquele ali eu soltei. Porque bago africano é pequenininho. Elas crescem muito. Beleza galera. Vamos lá. Acompanha aí. Beliscou galera. Correu com o anzol galera. Perdi. Achei outro lugarzinho bacana aqui. Eu vou jogar aqui. Acompanha aí. Peguei galera. Peguei uma bocarra galera. Olha aí galera. Bocarra bonita ó. Vou estar tirando aqui. Estou voltando aí. Acompanha aí. Achei outro lugar bacana aqui ó. Acompanha o arremesso aí. Olha lá galera. Olha o tamanho do lambari que eu peguei galera. Vou mostrar ele direitinho na câmera aí para você galera. Olha aí. Olha o tamanho do lambari galera. Fica ligadinho hein. Acompanha aí. É galera. Como você viu. Está dando uns lambari bonitos aqui hein. Acompanha aí. Perdi o puxão galera. Correu galera. Peguei. Escapuliu galera. Vou ajeitar aqui. Estou voltando aí. Bora lá. Mais um arremesso hein. Acompanha aí que... Deus está abençoando hein. Puxou galera. Puxou galera. Peguei. Peguei galera. Mais um lambari bonito. Calma aí que eu vou mostrar vocês na câmera aí. Calma aí. Olha só. Olha que lambari bonito. Acompanha aí. Fica ligadinho. Não sai daí não. Pessoal. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Papai do céu abençoou. A gente mostrou uns peixinhos bacanas aí. Não deixe de se inscrever. Dá um joinha. Para dar uma força no canal. Aperta o sininho para você receber as notificações do canal. Beleza? Fique todo mundo com Deus. Um abraço bem apertado para cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Valeu! Tchau. 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 Obrigado.